Professor linguiça, professor girafales, rapaz, papai que velho, papai que lindo, aí é vontade de pescar mesmo hein gente, nós trouxe ele um pouco segurando na barreta da moto devagar, como é descido aqui ó, bora pro Guirai hoje, não é artificial né Guilherme, não é Guilherme, não é Guilherme, eu falo assim como é que você vai te ver se eu tô gravando pra frente Guilherme, eu tô gravando pra frente, tem que expressar sua voz, E agora pessoal, vamos descer aqui, aqui lá embaixo é o rio, como ele tem que pegar lá embaixo, se Deus quiser, quem sabe bate no dourado hoje, hoje nós estamos em busca de dourado, pensa no artificial né Guilherme, vamos lá, ó gente, freio automático lá pessoal, só no pé ó, ó, ó que freio gente, ó, só no pé ó, professor girafales, ei, não é guardar não, segura Guilherme, segura Guilherme, segura, 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 O freio é um tomco, o brudinho é um grito, o freio é o pé mesmo né Guilherme, é, olha aí ó, o professor girafales manja fi, porcarias do Leleno, ele quer chupar aí o pirulitinho né Guilherme, tá sério, vamos pegar os peixes aí, estão passando dentro do corguinho ó, aí vocês falam, cadê a água Rafael, já era, o corguinho parou de minar ó, o corguinho parou de minar gente, A seca aqui tá absurda, tá um absurdo a seca aqui, vocês vão ver uns vídeos aí de chuva, ah, mas você vai mostrar uns vídeos aí de chuva, sim, quatro meses deu duas chuvas, não é hosta? É, tem quatro meses, quatro meses deu cinquenta milímetros, nos quatro meses, aí ó, que seca ó, isso aqui era um corguinho ó, acabou, o girafalesão nosso, tem o que, mais de um metro abaixo né hosta? É, tá, nossa guiraizão tá seco, nosso guiraizão tá seco gente, aqui é o guiraizão aqui na frente, ó, isso aqui era tudo brejo ó, seco ó, você passa andando aqui hoje ó, bom gente, Deus abençoe a cada um de vocês hoje, Que o Espírito Santo venha abençoar, venha conceder uma pescaria grandiosa pra nós, bem filha do boi, entendeu? E venha ser uma pescaria caprichada, um vídeo massa, olha aqui já tem água ainda ó, pescaria boa, que vocês merecem, deixa eu encher aqui a bota de água, ó, aqui é água pura aqui embaixo, olha, meu Deus, tô lembrando, ainda tem água escondida aqui ó, Deus abençoe a cada um de vocês, gente, Deus no comando aí, Deus venha conceder grandes bênçãos pra cada um de vocês que tá nos assistindo no dia de hoje, valeu? Deus no comando, bora ver o que que nós pega aí. Peguei o chorão, olha o que que a piranha fez, comeu metade cara, cê tá doido. Dá uma olhada aí ó, bichinho vivo ainda ó, 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 ó aí, roncando ó, tem piranha demais menino. Gente, que tristeza, aqui desceu a água. Viu, ó ó, acabou, ó, tira outro bracinho de guiraí, vai aguentar seco. Os peixinhos bem trinos. Aí ficou só o saguinho, ó. Deve tá braiado e traído aí dentro. Tudo preso. Aí. Ficou só isso aí ó. eu tento entrar aí dentro presente sem poder fazer nada quando tá pegando os peixes aqui aí Olá vai calma traz devagar calma tô vendo rapaz calma calma aí trazendo traz vai trazendo agora tá trazendo fica aí não pode ver se não vou não solta fica no lugar não 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 o sapé calma é muito grande bicho deixa ele cansar vai trazer trazendo aí não vem para cá não fica aí eu acho que é pintado entrar aqui ó eu aqui nós quando ele cansar tá o bicho devagar o calma o calma vem para cá ó calma vamos ver já já tá armar o grande da pomba olha o tamanho desse armário né espera aí se eu pegar aqui rapaz fazia tempo que não vi um desse tamanho hein cara Deus Deus me livre o tamanho desse armário gente ele é de Deus o tamanho desse monstro pega o bicho na mão para o pessoal ver meu Jesus é tamanho daquele que você pegou né pega a mão dentro da boca é mais fácil a segurar será é para apanhar aqui não morre não tem dentro não vai apanhar né que o bicho é agora para pegar no rabo aí força na mão olha o tamanho desse armário cara vai dar uns dois que eu lembro olha o tamanho desse barrigudo gente é que o bicho aí pode pegar aí na boca não pode liguei é doido ele tá com medo de armário que lembra a segura nas espinhas dele nas costas aqui então eu mando essa permanecer da boca por causa disso e tem só uma lixa é que tá irmão tô com medo de salsão meu dedo aí ó estou a lixa aí ó o bicho esse é o que é melhor né antes que faz e armar um o jumento né E aí eu acho que não quero pintar na hora que começou a fazer assim na ponta da hora eu falei que é irmão eu sou com o filho voltarem agora seus dois voltaram o tamanho esse aqui da medida segura aí que eu peguei tá com medo cagão Zé do irmão aí ó pega aí não joga no chão não que machuca o tamanho ganhado aí gente barrigudo em 2,3 pau e o Oi soltar vai levar me soltar me soltar me soltar me soltar me soltar me soltar o peixe gigante hein cara começou cagado hoje hein já tá lá fazer tempo vendo meu irmão hein Guilherme e tirar uma fotinha vendo a capa da comunidade aí com o bicho aí com ele para frente aí esse é o medo do irmão aí pega na mão na boca aí pega na porta do rabo agora para forçar na mão muito não se não o peixe gasta muito calor aí tirar uma foto bem na frente aqui vai para frente o braço aí o rei do irmão soltar o bicho a irmãozão bruto hein só tá aí bora é uma pontinha do rabo dele lá no bicho e embora senhor vai vai embora chama teus pais lá os avós pintados agora agora dá um joia feliz né só tu que pega peixe grande aqui besta ó ó o tamanho aqui ó ó o tamanho do jumento aqui ó ó aqui peixe de cor de qualidade ó já o de 10 kg aqui ó ó ó o pólio olha olha aqui pega filho peixe bonito aqui ó pegar mais um traíra lá Oi? Tá no escuridão, né? Tá. Tá ligado? É boa, né? Essa traíra é grandinha. Tá aí, ó, bruto, aí, ó. Tá bem atraíra, rapaz? Aí, ó. Aí, ó. Bicho é grande mesmo, hein? Demorou, vai sair. Vai sair mais. Agora, gente, ó. Hoje eu virei o rei do peixe, meu irmão. O rei dos bares voltou, aí, ó. Ó, Rafael Chorão. Ele é mais mau, olha só, ele é mais mau. Eu acho que traíra lá atrás. Qual o tamanho disso, gente? Não dá vontade de pegar o Chorão desse, solta na árvore de novo. Vamos fazer isso. Aí, cambada, aqui, né? Isso, vamos começar a melhorar. Os armas voltaram. Força máxima aí. Força máxima não, né? Pegou um armal bitela aí. Você pegou quando? Eu peguei três, Chorão. Armal. Armal. Estou pescando. Você acha que eu vou pescar armal, rapaz? Oxi. Eu sou uma por causa de armal, que nem tu? Oxi. Eu não estou pegando nenhum armal, gente. Estou doido para pegar um armal muito com o seguinte, não. Hoje eu preferia pegar um armalzão do que um pintado. Hoje eu preferia. Saudade das fisgaras do armal, mas não tem perigo, não. Só de ver. Olha lá. O osto lá. O rei da traíra lá. Olha. Olha o tamanho da bichona lá. Olha. Está se honrando lá, hein, rapaz? Pegou duas. Pegou duas já? Olha o rei da traíra. Diz que é o rei da traíra, né? Ele está pescando traíra, mas não está, né, Lerbo? A diferença é essa. Se não é para pegar a traíra, vai para ele no bolso. Ou não. Olha lá. Eu acho que é a traíra, gente. Olha, gente. Se inscreve no canal dele, é uma mil inscritos aí. O cara já deve chegar a mil inscritos, pelo menos. Está quase lá. Volta a duzentos e noventa, mais ou menos. Vai lá dar uma força para ele. O link está na descrição aí, tá? Olha lá. O zero a traíra lá. Grudou. Hoje o moleque está cagado. Oxi, desse tamanho. Olha o tamanho. Esse tamanho de uma assina. Eu achei que era o normal que tinha pegado. Eu também. Olha lá o hoste. Olha o que estava lá para a traíra, menino. Eu achei que era o rabo. Pegado até pelo rabo. O homem está armado mesmo. Pegou pelo rabo. Você nunca viu, não. Olha lá. Rapaz, isso aí eu nunca tinha visto, não. Pegado pelo rabo assim, traíra. Oxi. Olha lá. Olha o hoste, rapaz. Olha o hoste da traíra. Pegou pelo rabo. Pegou pelo rabo. Rapaz. Olha só o serviço. Até que você está aqui, senão ninguém ia acreditar, hein. Tem que dar a gravança você pisgando. Olha só. Oxi, que louco, cara. É. Isso é muito louco, hein, hoste. Já penso. Pegou a traíra pelo rabo, cara. Ou será que é o outro que bocou e jogou essa aí? Não. Acho que ela foi pegar, você puxou para cima, saiu da boca e pegou no rabo, entendeu? Única explicação. Pegar mais. Você pode ver que na... Isso. Guilherme, meu Deus. Olha só isso, cara. Seu armazão bruto. Olha a vara. Traz de lá, Guilherme, ó. Nossa, que armazão, cara. Olha. Vai dar caro, vai dar caro. Pode ser aí. Mas é pequeno. Garoto, você tem que pegar nenhum hoje? Hã? Está pescando em um lugar pequeno também, né, rapaz? Oxe, aqui não, oxe. Aqui pega. Papai, estava com saudade de você, seu irmão safado. Olha aí, ó. Estava com saudade de você, garoto. Já é menor, rapaz. Peguei mais. É, tamanho de segunda. Primeiro, descante. Meu primeiro é um pouco maior do que a gente. Pode ser aqui para o... Cadê o alicato lá, tá, moça? Ah, não. Tem que tirar aí. Pausa aí, pega o alicato lá. Irmão, é igual sozinho, né, né? Mas eu peguei mais do que você. Olha, um milho para você ver, ó. Um palme. Um e-mail. Dá uns 30 centímetros. Aquele teu dá o quê? Uns 40. É? Agora é bem. Vamos lá. Vai. Vou pegar mais. Embolou toda a linha. E a isca de chão dele, não sei se dá para pegar lá na cama. Bacana. Está lá na frente. Olha lá. Está correndo de todo descabelado. Olha lá. Nunca mais vai ver essa isca. Não, a isca dele arrebentou a linha. Na hora que ele foi tacar a carretilha. Oi? Na hora que ele foi tacar a carretilha, gente, embolou toda a linha, deu um supapo aí. Quebrou. Foi. Foi embora, rapaz. Eu sei, mas ela foi embora, pô. O que é que ele foi tacar? Não, rapaz. Não, rapaz. Aqui não. Aqui não. Aqui é duro. Voltaram! Voltaram com força máxima! Voltaram com força máxima, né, Léber? Peixe bruto mesmo, né, Rafael? Tá com saudade de seu irmão, cara, se eu não pegasse hoje, eu ia chorar. E com aquela música triste lá. Do Chaves. Não, dá direito aos atores. Não, na boca só. Fazendo com a boca, não é perigo, não. O que é que tá aí, seu irmão de soltar? Tá com saudade de você, cara. Eu não vou pijar você, porque você é o sapinho feio. Mas você tá me alegrando hoje. É bom. Pegar mais! Voltaram com força máxima. Deixa eu dar uma olhada lá, que vai dar uma olhada na boca dele. Voltaram! Voltaram com força! Aqui não, Osta! Aqui não, Osta! Aqui não, Osta! Mais não! Voltaram! Isso é maior, né? Pode abaixar a ponta da vara. Não é pro meio do mato. Tá maior daquele que eu peguei, mas o primeiro é um pouco maior. Só tem força pra... Voltaram! Nossa! Alegria! Já, irmão, voltar! Acho que o Rafael de Verde deve tá lá, deve tá pegando um monte pra lá também, né? Faz um bolinho bonito aqui. Aaaaaaay! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Solta, 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 solta! Solta! Ai, ai, rapaz! Entortou seu dedo, Rafael? Agora vamos pegar o alicate, vamos tirar e vamos soltar Ae, bosta, soltar o bicho, vai embora, garotão Rapaz, saiu de rosto na sorte, pequeno Mais um, bosta, mais um Sai do mato, sai do mato, safado Voltaram e vai pro meio do mato Arma o albino, rapaz Arma o albino, ó Ae, garotato, voltaram Que alegria que vocês nos trazem de volta Voltaram A chuva trouxe vocês de volta Voltaram, olha que esse animal aqui não tem que correr não, Guilherme O que? Lisinho aqui, ó Olha aqui pra você ver Já viu o animal liso? Só esse lado aqui, ó Meio liso Pegar o alicate, soltar e não pegar mais Vai pra vida Voltou pra alegria pra nós, não pegar mais Arma o mais filhote do mundo Chorão 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 Soltar ou pegar mais E aí, Léo? Os irmãos voltaram com força ou não? Agora sim, Léo pegou o bruto do animal E eu peguei uns brutinhos aí Graças a Deus os irmãos voltaram aí Tava saudade mesmo dos animal? Tava saudade dos animal, gente Hoje foi uma pescaria alegre Nunca mais ela tinha pegado os animalzinhos Vocês tanto pediram Pega os animal, mas não queria pegar Voltaram aí, ó É, mas nós seguiram aí e voltou a ativa aí Tá subindo muito peixe aí, viu gente? Muita gente pegando pintado aí Grande, pequeno, dourado Tem muita gente pegando Os corgos braiados de piau Sempre foi os corgos, tá? O barana Agora eu tenho que pegar um dourado pra vocês, gente Vai ter uns seis dias pra pegar uns dourados pra vocês aí Pra pesca fechar Vamos pôr na raté de peixe aqui Pode pescar Vamos atrás dos dourados Vamos tentar pegar uns dourados Uns pintados Fazer uns vídeos massa pra vocês, beleza? Deus abençoe cada um de vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Vai ser cada dia mais melhor pra vocês Valeu? Deus abençoe cada um Valeu